A jovem influencer cristã Isabel Veloso, que tem um câncer terminal, casou no religioso nesta última segunda-feira. Sua fala deixou todos emocionados com a declaração que fez a seu marido Lucas Borbas. Certo pra minha vida, meu amor, eu jamais me apaixonaria dessa forma por alguém, da maneira que eu sou apaixonada por você. Eu te amo com uma força que eu nunca imaginei que pudesse amar. Antes, eu estava ansiosa pra te conhecer, e agora eu tô ansiosa pra nossa vó de mel. Eu prometo te amar, te respeitar, ser fervorosamente fiel, e o melhor, te amar da forma que Jesus me ama. Você vai sempre ser o meu bebezinho. E antes de finalizar, eu gostaria de citar algo do nosso filme favorito, que hoje é a nossa realidade. Não posso falar da nossa história de amor, então vou falar de matemática. Não sou formada em matemática, mas sei de uma coisa. Existe uma quantidade infinita de números entre 0 e 1. Tem o 0,1, o 0,12, o 0,112, e uma infinidade de outros. Obviamente, existe um conjunto ainda não maior entre o 0 e o 2, ou entre o 0 e o 1 milhão. Alguns infinitos são maiores do que outros. Há dias, muito deles, em que eu fico zangada com o tamanho do meu conjunto limitado. Eu queria mais números do que provavelmente vou ter, mas Lucas, meu amor, você não imagina o tamanho da minha gratidão pelo nosso pequeno infinito. Eu não trocaria por nada nesse mundo. Você me deu uma eternidade dentro dos meus dias numerados. E eu sou muito grata por isso. Eu te amo desde sempre e pra sempre. Eu poderia desejar nesse fim de tarde um milhão de coisas incríveis pra vocês. Mas meu maior desejo, eu acredito que seja o desejo de todos aqui também, é simplesmente estar lá. Assistindo a felicidade de vocês de camarote. Assistindo a essa família crescer cada vez mais. E o milagre do amor de vocês se manifestar cada dia a mais. E que o testemunho desse amor alcance pessoas que acreditam e têm fé. Que o amor de vocês se expanda, cresça e se multiplique muito, muito. E que vocês continuem compartilhando essa sorte que nós temos de ver um casal tão incrível. Eu me deparei com uma postagem da Cíntia e eu achei incrível, achei importantíssimo trazer pra cá. Que diz que quando nós nos colocamos no lugar do outro, algo muito mágico acontece dentro de nós. O coração se abre, a generosidade se instala dentro dele e nasce, a partir daí, uma enorme compreensão acerca do propósito maior da existência, que é a prática do amor. Quando olhamos uma pessoa com os olhos do coração, nós percebemos o parentesco das nossas... Que seja infinito e fértil o mar do amor de vocês, a terra que vocês plantam com tanto carinho as sementes desse amor. Porque sim, o amor é uma flor que precisa ser regada. Não existem distâncias físicas, a física quântica já provou que tudo é uma ilusão. Estamos interligados por fios invisíveis que nos conectam ao Criador. Foi um privilégio enorme fazer parte desse dia e que vocês continuem escrevendo coisas lindas nesse livro tão incrível. Porque aqui, meus queridos, continua o Felizes para Sempre em que vocês. E, como eu disse, vocês são os autores desse discurso de casamento. Eu sou apenas uma representante desse amor, então eu jamais poderia fazer isso sozinha. Peço que todos os convidados fiquem em pé. Isso. E quando eu pedir, não me deixem passar vergonha. E vocês fiquem de frente com o outro. Quando eu pedir, vocês comemoram junto comigo e transmitam para esse casal toda a energia de amor que tem aí dentro. Tudo de melhor que vocês têm. Toda essa festa no coração de vocês que saia para fora em forma de gritos. Aplausos e conexão. Registrem esse momento olhando nos olhos. Deem-se as mãos. O momento, nunca se esqueçam Isabel e Lucas. O momento em que nós declaramos vocês muito mais do que casados. Declaramos vocês apaixonados, abençoados, conectados e, acima de tudo, muito felizes. Podem se beijar! Aplausos e conexão. Que esses próximos e últimos seis meses sejam os mais felizes e mais sinceros dos nossos corações. Meu amor, hoje eu entendo que não vim ao mundo para ser curada, mas para curar. Mas mesmo assim, saiba que você foi a cura mais bonita da minha alma. Eu o amo mais que tudo que possa existir nessa terra. Meu eterno marido, namorado, melhor amigo fiel e companheiro. Até que a morte nos separe, desde sempre e para sempre. Eu te amo, Lucas Borbas.